Olá pessoal, eu sou a Nicole e hoje nós vamos fazer uma pequena apresentação e dar dicas do que fazer em Piracáia. Seu nome é de origem tupi e significa peixe assado, através da junção de pirá, peixe e caiá assado. Então, se você gosta de fazer turismo ecológico, Piracáia é uma excelente dica. Aqui é possível fazer trilha, tomar banho de cachoeira e comer muito bem. As trutas fazem a fama da cidade e agora temos o tradicional festival da truta. É diversas festas culturais que animam a nossa cidade. Bom, meu nome é Brian Silva e hoje vou falar um ponto turístico religioso, mas de muita aventura. A escadaria de Piracáia, que fica no Santo Cruzeiro, tem 590 degraus. Lá de cima dá para ver a cidade toda e dá uma sensação que você está vivendo uma adrenalina imensa. Mas também, como todo esforço que você vai fazer, nada melhor do que você parar e fazer uma boquinha. Aqui no Santo Cruzeiro tem um restaurante ótimo e que dá para relaxar e comer bem depois dessa aventura. Também tem um espaço ótimo de gramado e se vier com os filhos, pode ter certeza que eles vão adorar. O crucifixo, 14 metros de altura, esculpido e construído em cimento pelo arquiteto José Bonetti foi inaugurado em 14 de junho de 1946. E até hoje é considerado um dos maiores crucifixos do mundo. Quando vier para Piracáia, não se esqueça de encarar esse desafio. Eu sou João Vinícius e hoje vou falar para vocês sobre a Cachoeira do Peão, que é o ponto turístico que eu mais gosto. Vou lá desde pequeno. Lá é um local para quem gosta de água gelada, adrenalina, curtir um pouco e da natureza. E um lugar muito interessante para conhecer, pois é muito bonito. Aprendo muita coisa indo lá, como cuidar da natureza e sempre quando vou lá, trago uma pedra de recordação. A primeira vez que pulei lá de cima tinha 3 anos e meio e hoje em dia quase todo domingo estou lá. O local é visitado por muitas pessoas de São Paulo e eu ensino elas a pularem. Possui uma forte queda da água de 8 metros de altura onde em seu final encontra-se um lago para banho. Porém, para chegar ao local é necessário passar por uma região de trilhas, onde o nível da caminhada por elas é considerado de difícil acesso. Olá, eu sou a Larissa Vieira e seguindo com a nossa rota de turismo, depois de se aventurar e curtir a natureza, a dica é conhecer o centro da cidade. A principal atração é o parque ecológico, que conta com um lago, pista de cooper, playhouse, quadro de areia, orto com viveiro de mudas, orquidário e lanchonete. E não podemos deixar de registrar o calçadão TT, brandão, que é sempre decorado nas datas festivas e você pode fazer lindas fotos. As construções antigas também são uma atração à parte da cidade, fundada em 1914. A escola estadual Coronel Tomaz da Rocha Funho foi tomada pelo patrimônio histórico do município, preservando muitas de suas características originais. A ilha em funcionamento abriga salas de aula de primeiro grau. Eu sou a Nina e vou falar um pouco da igreja da nossa cidade. Aqui tem um pouco de mais de 25 mil habitantes. Tem outras atrações como a Igreja Matriz, Santo Antônio da Cachoeira. É a segunda igreja no mundo que possui pintura no teto de todos os papas da Igreja Católica. Desde São Pedro, a outra é a de São Paulo, apóstolo em Roma. O altar é todo decorado com 13 quilos de folhas de ouro. Mais antiga é a modesta. A Igreja Rosário foi construída em 1889 pelos escravos. Por isso é dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Freitas e São Benedito, Santo e Grande Devoção dos Escravos. O estilo colonial é semelhante aos antigos casarões dos coronéis da época do café. Olá, eu sou a Caterine Costa e venho trazer dicas para presentear quando você quiser levar uma lembrancinha para quem você gosta. Você gostaria de presentear amigos e familiares com artigos únicos produzidos de uma forma todo especial? Se a resposta for sim, a população de Piracaya já tem o lugar certo para ir. A Casa do Artesão localiza logo após o portal da cidade, construída de acordo com os preceitos dos imóveis sustentáveis. A Casa do Artesão Antônio Benedite tem telhado de madeira reciclável composto por tubos de pasta de dente. Foi inaugurado em 2008 pelo governo do estado para abrigar exposições de artistas e produtos da região. O local tem o intuito de abrigar diversos trabalhos exclusivos, feitos por vários artesãos do município. E funciona de terça a domingo, inclusive feriados, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Não deixem de conferir. Eu sou a Solange Alves e tenho uma história legal para contar. Você conhece a história do distrito de Batatuba? O distrito foi nomeado em homenagem ao Sr. Jean-Antonio Bata, que nasceu em 7 de 3 de 1898 e chegando em Piracaya em 1939, vindo da Teclosváquia, com o intuito de construir cidade Bata interior brasileiro, o Sr. Antônio Bata. Foi um grande empreendedor e fundador da companhia Sapaco para comércio e indústria no início dos anos 40 e foi desativada em 1983. Batatuba inaugurou um programa internacional de cidades destinado ao contrazer arquitetônica e urbanísticamente a expansão mundial da companhia. Calça de Sabata que se foi iniciada e florescera no entregues hoje o distrito construiu para compor 10 mil habitantes e é mais habitado por cerca de 6 mil municípios de cidade de Piracaya. Eu sou a Suana e vou falar um pouco das nossas tradições culturais. Os primeiros povos de Piracaya muitos valorizavam nossas manifestações culturais, não deixando de realizar grandes festas. Na época da escravidão, as escravas dançavam sem parar para alegrar e manter os costumes de um povo. Já existiam grupos de congadas, cavalhadas, touradas, leilões de prendas, logo surgiu banda de música, violas, caia-pós e mais tarde quadrilhas francesas e o carnaval. Também bonecões infláveis e os fantoches que animavam a população. Ainda hoje, algumas tradições são mantidas. Eu sou o Kaique e vou explicar um pouco sobre o grupo de Caipó. Caipó é um folgado de imitação dos índios. Caipós do sul que dominavam os sertões na época dos bandeirantes. Na cabeceira do Araguaia e na bacia superior do rio Paraná, os primeiros desbravadores começaram a encenar a vida desses índios em São Paulo e outras localidades. Esse bailado já mencionado em São Paulo em 1793 e 1794 em nossa região, principalmente em Piracai e Joanópolis. A encenação se dá em torno da doença e morte do Kurumi. É isso mesmo, Kaique, eles estão sempre presentes nas nossas festas. Os caipós chegam alegres e festivos, mas após a doença e morte de Makaru, entristecem, deitam-se no chão e lamentam o acontecido e em seguida o pajé faz um ritual mágico com muitos gestos, palavras e polvora. É que depois de acesa, traz à vida o pequeno Makuru. Então todos se levantam e comemoram dançando. O caiapó de Piracai tem referência no folclore desta cidade. Desde a década de 1910, consistindo até hoje. Os caiapós são acompanhados de homens e mulheres, com instrumentos variados e trazem lanças, arcos e flechas. Bom pessoal, eu sou o Gabriel e estamos chegando ao fim desta viagem. E vou explicar como chegar aqui, na Marginal Tietê. Pegue a saída para a rodovia Presidente Dutra, na rodovia Dutra. Siga em direção à rodovia Fernão Dias. Continue na rodovia Fernão Dias e siga as placas para Piracai. Em Piracai, siga reto até o portal da cidade. Gostaram desta viagem? Comente aqui. O segundo está pronto? Então lembra que eu falei no começo também de que o estúdio é um ambiente que a gente tem que ter silêncio. Meu nome é Brian Silva e hoje vou falar um pouco do ponto turístico religioso, mas de muita aventura. A escada de Piracai é que fica... Eu sou João Vinícius e hoje vou falar para vocês sobre a Cachoeira do Peão, que é o ponto turístico que eu mais gosto. Vou lá desde pequeno. Lá é um local para... As escadas antigas também são uma atração à parte da cidade, fundada em 1914. A escola estatual Coronel Tomaz da Rocha Pune foi tomada pelo patrimônio histórico do município. O Rosário foi construído em 1839 pelos escravos. Por isso é dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Furetos e São Benedito Santo e Grande dos Escravos. O Rosário dos Furetos e São Benedito Santo e São Benedito Santo e São Benedito Santo e São Benedito Santo.